Olá, pessoal! No vídeo tutorial de hoje, nós iremos aprender a como utilizar o botão Informa no Hydro Landscape. O botão Informa fica aqui em cima, na barra de comandos do Hydro, bem localizado aqui. Quando a gente passa por cima do mouse, aparece, exibe informações do item. Para utilizar o botão, vai bastar a gente clicar em cima dele e clicar em algum item do programa. No exemplo aqui, eu vou clicar em uma pessoa. Aí abre essa caixa de informações sobre o item, não necessariamente de expersor. Aqui no exemplo, eu abri o de expersor, mas poderia ser de algum outro item, porque estamos com as pessoas em questão. Quando a gente clica em Insere Imagem no CAD, a gente consegue inserir uma imagem de duas pessoas no AutoCAD. Basta dar um clique. Outra função do botão Informa é que ele nos permite inserir uma chave personalizada no AutoCAD. A gente pode escolher, eu vou escolher com todas as informações. Aí eu clico para fazer a chave no ponto inicial, no próximo ponto que eu quero, ir à direção da chave. Ele cria uma chave personalizada com as informações relacionadas às pessoas. Outra função do botão Informa é Seleciona no Programa, que é muito útil também. Quando a gente clica em Seleciona no Programa, automaticamente seleciona para a gente ali em cima, como se fosse no catálogo, ou as pessoas em questão que a gente está utilizando. E isso pode ser muito útil, uma vez que em algum projeto a gente pode utilizar muito mais que um Aspersor. E às vezes quem inserir novamente em algum lugar, não sabe qual Aspersor que é, a gente pode se utilizar dessa ferramenta e vir e inserir o mesmo Aspersor em algum local. Por exemplo, aqui, vamos supor que vai ter mais área irrigada aqui para frente. Posso posicionar as pessoas aqui, ou as pessoas que eu selecionei, utilizando o botão Informa. Essas foram as dicas de hoje acerca do botão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!